Pessoal, bom dia! Passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês. É o seguinte, eu tô vendo bastante comentário do pessoal falando Gui, a Bela pode fazer academia, Gui, a Bela pode caminhar. Gui, gravidez não é doença. Gente, a gente sabe disso. A gente fez uma visita só até hoje ao médico, né, pra fazer o pré-natal dela, tudo certo. Eu tinha um médico que pediu todos os exames pra ela, né. Agora, dia 16 de março, né, Bela? 16? 16 de março a gente vai levar pra ele o ultrassom, a gente vai levar pra ele todos os exames de sangue e depois que ele vê tudo, aí sim ele vai provavelmente liberar a Bela pra vida normal dela, que é voltar às atividades físicas e tudo mais, limpar a casa e tudo mais. A gente sabe de tudo isso, tá? É que no início da gravidez a gente não consegue registrar tudo. Mas lá no início, quando a gente descobriu, a Bela sentiu algumas dores na barriga, né. E quando a gente foi ao médico no pronto-socorro, a médica orientou até ela voltar pro segundo retorno, que é dia 16 agora, era bom ela ficar quietinha, né. Então, por isso que eu dou tudo na mão dela, por isso que eu tô fazendo tudo isso que vocês estão vendo. Mas a gente teve uma grata surpresa na ultrassom, acho que a radiologista, ele falou, ó, aqui, olhando aqui, o útero dela tá normal, não tem nada demais. Provavelmente o médico vai liberar ela pra todas as atividades físicas, que é isso que a gente torce, pra que ela seja liberada pra tudo, pra voltar à rotina, até porque agora eu tô focado na academia, tô tentando emagrecer, eu preciso de ajuda, né, Amar? Então, dia 16, dia 16 agora, a gente vai pra segunda visita pro médico aí, e a gente vai voltar, se Deus quiser, com muitas novidades. Mas mesmo assim, galera, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelo carinho que todos vocês vêm dando pra nós. E aí E aí Obrigado.